Vão vai mesmo, com cabelinho na régua e com a camisa Desfaçada é o degradê, nóis taca fogo na vela Com a camisa do Corinthians, nóis em cheirozão paela Tomando de assalto a piranha da favela O pequeno NPC é o 177 de cheiro Tomando de assalto a piranha da favela Vão vai mesmo, com cabelinho na régua e com a camisa Desfaçada é o degradê, nóis taca fogo na vela Com a camisa do Corinthians, nóis em cheirozão paela Tomando de assalto a piranha da favela O pequeno NPC é o 177 de cheirozão paela O pequeno NPC é o 177 de cheirozão paela O pequeno NPC é o 177 de cheirozão paela O pequeno NPC é o 177 de cheirozão paela E o pequeno NPC é o 177 de cheirozão paela E o pequeno NPC é o 177 de cheirozão paela Tomando de assalto a piranha da favela Tomando de assalto a piranha da favela O BN é um 5x7 de xerêca E o FF é um 5x7 de xerêca Camisão Coríntios Camisão Coríntios